Pode, Evaristo Costa, take 1. Olhando pra câmera aqui. Quem? Ah, me lembrei. Cabelinho? Puxa o cabelinho um pouquinho, mano. Uma dupla do barulho. Cê edita depois, né? Como surgiu o convite? Olha, uma grande surpresa receber esse convite. A gente ama Os Incríveis. E a gente literalmente pulou do outro lado de alegria. Quem não sonha um dia dublar algum filme da Disney? Eu aceitei na hora. Gostei muito. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos da Mulher Elástica. Nós somos irmãos. Somos irmãos, é mesmo. O convite era pra dublar um jornalista, um repórter. Bom, são personagens novos nesse filme. A gente não vai dar mais spoiler. Vocês têm que assistir pra vocês saberem. A dublagem faz parte da graça do filme, né? É uma carpintaria muito precisa. Sua voz se encaixar num personagem que falou em outra língua. E ainda mais que ele já vem com uma interpretação de fora. Há poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai. Quando faz direito. Eu pudesse ter um super-poder. Qual você gostaria de ter? O poder dele voar. Deve ser maravilhoso ter a sensação de poder voar. Eu gostaria de ter o super-poder da multiplicidade. Eu queria ser 20 otavianos. E ter aquela visão de... Fiquei muito lisonjeado de ver que o banquinho vai entrar no filme, né? Isso é incrível. Foi vindo Zezé. Mas eu achei que a gente iria com... Não compraria sua mãe. Faz o trampolim. Eu vim pra... Ser incrível. Consegui fazer suas coisas da melhor forma possível. Da forma mais leve possível. Legal. Fazer o bem. Ser gentil. Eu não posso te dar mais biscoitos. Sai de mim. Não morde o seu pai. Ó, então é isso, minha gente. Dia 28 de junho vocês têm uma missão muito especial também, viu? Nos cinemas de todo o Brasil. Os Incríveis 2. Da Disney... Pixar. Você não pode perder. É espetacular. Eu tô lá. Vamos assistir e aplaudir os Incríveis 2. at 10